Teve mais acidente, dessa vez em Arasatuba. Um estudante de 27 anos ficou ferido depois de bater o carro que dirigia contra um poste hoje de madrugada. As marcas do acidente ainda continuavam no local hoje de manhã. A batida aconteceu nesta rua do bairro Santana. Segundo a polícia, o jovem perdeu o controle da direção por motivos desconhecidos e bateu contra um poste de iluminação pública logo em seguida. Ele ficou preso às ferragens e foi socorrido inconsciente com ferimentos na perna e no quadril até o pronto-socorro da Santa Casa. O estado de saúde dele não foi divulgado. As causas do acidente serão investigadas.